Meu Deus, tô com medo. Também tô com medo. Hi guys, aqui me fala Hexzmer306 e hoje galera, vamos ver mais um vídeo de Roblox. E hoje, vamos ver que finalmente, mano, saiu Forgotten Memories. Um jogo de FNAF do Roblox, que aparentemente vai ser o melhor jogo de FNAF do Roblox. Esperando que os jogadores... Com certeza aqui vai dar muito medo, mano. Eu e o Samuka aqui, ó. Eu estou com medo. Muito medo. Cagando. Cagando. E a visão geral está sendo gravada. Tá escrito ou não? Acho melhor não. Fica quieto! Tá. Fica quieto! 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 Eu realmente estava indo para baixo, né? Eu acho que sim. Pressione F Ou toque para ligar a lanterna Útil Ela escurece Então utilize essa ferramenta da melhor maneira possível Respiração Mantenha shift Para ativar o sprint Ah beleza Beleza mano A lanterna tem Nossa essa joga bonita hein E aqui é verdade Aí ó para quem fala que Roblox é ruim Como que sai da câmera Meu Deus o Samoa veio aqui Meu Deus O barulho é esse Acho que essa luz não é Vamos tomar Aqui Reserva de ventilação É por esse caminho Não Por que que a gente entra aqui Acho que é tipo um trabalho Que a gente pegou Eu não sei de verdade Então eu não entendi Que tava o problema Beleza Ai o bonita ali Vem Samuel Vem Samuel 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 se você não vê Eu tô Eu tô vendo espaço Eu tô vendo espaço Que susto Ah não Tá acho que na primeira noite a gente não vai ter problema nenhum eu espero nunca se sabe quando ele vai levantar né é, vamos ficar longe e acabou a bateria da minha lanterna nossa, você sabe beleza, nossa, mano um mapa é grande isso vai te seguir aqui tem giraduras aqui é a bateria, Samuel a minha pergunta é por que a gente veio trabalhar num lugar abandonado desses é por que a gente aceitou trabalhar num lugar desse é, a gente não sabe que os bichos vai querer matar a gente é verdade ai, que susto o que? olha a chica nossa e tem essas vozes minha pilha tá acabando de novo ai meu deus ai meu deus coi, Samuel você perdeu vida né, Samuel não, eu tô vivo acabou minha pilha e eu não sei onde eu tô eu tô perdido Samuel, tem problema no arcade, mano tem problema no arcade e na parte de serviço espera, a gente tem que revolver isso eu tô perdido eu tô sem pilha na lanterna tô perdido nossa, mas sério mesmo você tava do lado vem vai lá olhar o mapa vai lá vai lá pra sala de segurança e me fala onde eu tenho que ir eu não sei onde é a sala de segurança ah, qual é, moleque? é só voltar, mano é só voltar não sei voltar tempo gelado tempo congelado Samuel Samuel a gente tem vai arrumar logo, gerador vai logo vai lá eu tô sem lanterna eu tô sem lanterna ai, daí, mano só vai eu não estou enxergando nada bom se tem como como que corre do Fred não tem como correr deles o que? é pra reiniciar o gerador vai, reinicia você agora cadê? aqui pronto reiniciou o gerador nossa, aqui vamos, Samuel bora, bora, bora beleza opa ae 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 não sei ver relógio nossa, eu pensei eu pensei que ia dar meia noite agora é oh, não hoje vai vir um boone droga, droga, droga esse não é esse não é legal esse não é legal essa vez não vai ser só eu que vai morrer você também vai morrer certeza e se eu ficar é ficar dentro da sala ah, agora pode falar caramba, Samuel você não entende que quando é acontecendo você não fala nada tá bom mas eu entendi na primeira noite o Fred acordou agora na segunda o Bonnie acordou aqui, Samuel vem aqui a gente tem que manter eles aqui fechados senão a Puppet vai tentar matar a gente ah, entende logo esse telefone aqui de merda muito legal o bicho só vim pegar seu pé ah, olha só o relógio ele funciona mesmo olha aqui ah, pera aí tem que aumentar os gráficos opa olha ele ali ele ali é onde? fecha, fecha eu morri para a porta eu acho que é isso eu morri para a porta que cara burro eu morri para a porta ele vem da direita da esquerda? não sei, mano ele é aleatório pelo jeito quais são os exos que tá dando aí Samuel? que? quais são os exos que tá dando aí só aquele que você tinha visto por exemplo pera aí tem outra porta aqui também. Sim, é claro que tem outra porta. Ele tá bem aí na porta. Ai, ele me viu. Tô vendo mesmo que ele tá correndo rapidão. Ai, ai, ufa, me escondi. Eu tenho um problema no... Samaya, pode abrir a porta, pode abrir a porta. Eu vou sair correndo pra aí. Oxi! Ah, acabou a energia. Mano, eu falei pra você abrir a porta, meu. Bem na hora que eu fui abrir, acabou. Beleza. Vamos lá acender a energia, Samaya. A gente vai ter que ir junto dessa vez. Vem. Ai, a gente tá ficando sem oxigênio. Eu vou morrer, quer ver? De novo. Não duvido nada. Tende a descer. Oxigênio. Seu oxigênio é... Sai constantemente. Reseta a ventilação no arcade pra arrumar. Ai, que droga. Oxi, perdi toda a minha vida. Mano, se não fosse por os personagens quadrados aqui pra esses Lego de Minecraft aqui, eu... iria acreditar que isso aqui... que isso aqui é só um jogo... uma fangame de fanato. Ah, até agora a gente não gastou um cisco de energia... ai, você vai lá e fecha a porta, imagina. Que susto. Hahaha. Foi incrível você falando. Até agora a gente não gastou um cisco de energia... Ai, você vai lá e fecha a porta, imagina. Você foi incrível. Epa, peraí, Samuel. Olha aqui. Vai ver a Puppet. Eu acabei de fechar. Eu morri pra porta. Eu morri pra porta. Burro. 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 O ruim que o Bonnie fica na parte da... do lado da parte do seu visto. Então... Morri, morri, morri. O quê? Já era, Samuel. É só você agora. Eu morri. Última tentativa, mano. Última tentativa. Se a gente não conseguir dessa vez, aí a gente desiste por total. Completamente desisto. Já não. Ah, mano. A energia não acaba com as portas fechadas. Não. Não, olha só. Ela acaba com o quê? Os geradores ali, ó. Os geradores que ficam aqui. O dono da... O negócio tá aqui do lado, que se o Bonnie entrar e eu não ver... Ai, eu vou morrer. O quê? Ah, mentira. É isso, mano. Ô, gente. Vamos pedir pro criador nerfar a velocidade desses bichos aí? O que deu errado aí agora? O de baixo. Ai, agora foi o de baixo. Tá normal tudo agora. Que horas são? Agora deu errado no arcade. Beleza. Quatro e meia mesmo. Eu vou ficar rondando pelos lugares, mano. Pra mim ia ficar arrumando. Já que você é cagão e não faz isso. Totalmente. Que agora deu errado no outro gerador. Ô, maravilha. Ainda bem que eu tô aqui perto. O que vai ser do gerador primeiro, que é o mais importante. Opa. E que horas são? Cinco horas. Tá ouvindo o Bonnie? É. Agora deu cinco horas. Não. Pra deitar se eu tenho esquecido. Nossa, vai ser com o do Fox vim, mano. É mesmo, né? Mas eu não vi nenhum esqueleto dele. Nenhum esqueleto. Ah, o oxigênio, Bruno. Meu ovo, meu ovo, meu ovo, meu ovo. Cuidado, o dono tá na porta dali que eu puxei. Ah, que saco. Ah, já era, Samara. Já era. Não vai dar tempo de... Oh! Oh! E, mano, o que que é esse negócio do oxigênio que falha e a gente não consegue respirar? Não faz sentido. Não mesmo. Cantaram a janela e tá tudo abafado. É, verdade. Nossa, que sorte, mano. Que sorte, meu. Ah! Mas, bom, guys. Eu vou deixando um vídeo por aqui pra que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem de gostar e esqueçam do canal. Ative o sininho. Ative o sininho para receber mais vídeos. Entra no servidor de código link na descrição. Bom, vou deixar o vídeo por aqui. Foi só a segunda noite e ainda tem... Acho que seis, cinco noites. Por aí. E, bom, vou deixar o vídeo por aqui. E... Falou!